E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tenho um convidado especial, meu amigo Thiago, que é especialista em migração americana. E ele é o cara que vai poder ajudar você a chegar aqui nos Estados Unidos como um turista ou até mesmo um estudante, que a ideia principal desse vídeo é falar sobre o visto de estudos. Então eu queria estar apresentando pra vocês esse cara aqui, e tu mesmo pode se apresentar agora. Pô pessoal, já apareci um pouquinho aqui no canal do Anderson. Pra quem não conhece, meu nome é Thiago Machado, sou especialista em migração americana, proprietário da TravelFi Brasil, uma empresa especializada em vistos. Estou sempre aqui aparecendo um pouquinho pra gente conseguir levar a informação, principalmente nesse momento agora de muita mudança. A gente consegue falar um pouquinho aí sobre as novidades aí, em migração americana nesse momento tão importante. E, cara, uma coisa que o pessoal tem me perguntado muito. Já está realmente tudo aberto para o pessoal vivo? Está aberto o consulado? Como é que está essa questão? Ó, essa semana, Anderson, foi uma semana muito importante. Eu mesmo lá saí do estado que eu estava e corri aqui pra Flórida. E a gente sabe que a Flórida é o estado que mais recebe brasileiros nos Estados Unidos. E eu vim pra cá pra fazer um papel quase que de repórter mesmo. Sim. No dia 8, na segunda-feira, eu cheguei no aeroporto bem cedo, porque dia 8 foi um dia histórico. A gente teve aí o consulado fechado e a gente teve os voos fechados do Brasil desde março de 2020. Então a gente chegou aí um ano e meio de tudo paralisado e aí a gente teve uma reabertura que foi progressiva. Primeiro voltaram para os vistos de estudante, as viagens já nesse ano aqui de 2021, a partir do meio do ano. A gente também teve o consulado aberto para entrevistas no visto de estudante, mas a normalidade mesmo veio acontecer agora só no dia 8. Então esse dia 8 de setembro foi um dia muito importante, perdão, esse dia 8 de novembro foi um dia muito importante, foi um dia histórico para a imigração americana, para os brasileiros que querem vir aqui para os Estados Unidos, tanto para visto de estudante, tanto para visto de turista, tá, Anderson? Porque a gente sabe que acaba interferindo, o fato do consulado estar fechado para visto de turista, também acaba interferindo de maneira indireta aí no visto de estudante. E como é que está essa questão de estudante agora? A pessoa que está querendo vir para cá estudar, como é que está o processo, está sendo muito demorado? Conta um pouco para nós. Então, Anderson, o que acontece? Hoje o visto de estudante, a gente tem falado bastante sobre ele, eu comecei a falar desse visto um pouquinho lá atrás, hoje ele é um visto que está na boca do povo, o pessoal fala muito dele, porque a gente sabe que a lei de imigração americana, de forma geral, é um pouquinho enrigidecida, tá? Qualquer tipo de visto que você for fazer, depois do visto de estudante, começa a ser um visto que vai demorar um tempo grande para ser feito, e ele vai te dar vários benefícios, só que para a maioria das pessoas não faz sentido, faz um investimento tão grande ou esperar tanto tempo. E as pessoas acabaram achando aí no visto de estudante uma saída para dar aquele primeiro passo para morar aqui nos Estados Unidos, poder ter uma drive license, poder fazer toda a documentação que precisa aqui nos Estados Unidos para iniciar a vida, até que ela possa realmente aí fazer um processo de green car lá na frente, que ela possa fazer um OPT, que é uma licença de trabalho temporária, para depois trabalhar aqui nos Estados Unidos, ou que ela possa aplicar para um EB3, enfim, são várias saídas que você consegue fazer aí no médio e no longo prazo, mas as pessoas encontraram aí no visto de estudante esse primeiro passo aqui para os Estados Unidos, essa primeira chegada aqui na América, então caiu aí na boca do povo. Sim. E indo aí para a parte mais importante da sua pergunta, que é como é que está sendo esse momento, esse momento está sendo histórico, porque, como eu falei ali no comecinho, o visto de turista ficou fechado por muito tempo, e isso acaba interferindo no visto de estudante. O consulado só estava recebendo entrevistas de visto de estudante, então muita gente que às vezes não tinha o perfil, ou muitas vezes que às vezes tinha o perfil e estava querendo aplicar, acabou tendo um processo medido com uma régua muito maior, porque como não tinha outro tipo de visto aberto, a primeira coisa que o consulado se perguntava é, essa pessoa realmente quer fazer esse visto? Ou ela está fazendo esse visto porque é o visto que dá para ela fazer? E obviamente que a régua subiu, os processos acabaram ficando um pouquinho mais travados, e agora com a volta do visto de turista, isso é muito animador, isso é muito bom, porque a pessoa que quer vir para cá turistar, ela vai vir turistar, o cara que não está nem aí para nada, quer vir de qualquer jeito, ele vai fazer o visto mais simples e mais barato, então acaba ajudando a pessoa que realmente quer vir para cá, quer aprender, quer começar uma vida aqui, quer ter essa documentação, então assim, é um momento muito legal para quem está vindo para os Estados Unidos agora. E agora, tem muitos que querem vir para cá como estudante, porém não sabem nem as coisas iniciais, vamos lá, quais são os requisitos mínimos para uma pessoa vir como estudante aqui para os Estados Unidos? Tá, a primeira coisa quando a gente começa o processo, vai parecer meio óbvio, é o seguinte, se você é estudante, você está indo para alguma escola, você está indo estudar, então a primeira coisa é fazer a documentação da escola, tem um documento que talvez você já escutou, e se você não escutou o nome, é muito importante você já se familiarizar com esse nome, que é o I-20, você vai escutar bastante esse documento, o I-20 ou o I-20, é um documento da escola que vai explicar para você simplesmente tudo o que você vai fazer aqui, por quanto tempo você vai ficar, qual é o valor que vai custar esse programa, onde vai ser a sua escola, o que você está vindo fazer, é um dos documentos mais importantes que você vai ter. Apesar do seu visto ser emitido por 4 anos, independente do tempo que tiver no seu I-20, o I-20 vai ser o documento que você vai usar para fazer a aplicação do visto. Então, primeiro passo Anderson, I-20 na mão. Primeiro está aí. Pegou o I-20 com a escola. Então procura em primeiro lugar, onde é que encontra o I-20 ou o I-20, procure uma escola que te forneça isso. Tem muitas escolas aqui nos Estados Unidos que dão aula de inglês mais barata, porém não fornecem o I-20 ou o I-20. E tem muita gente que pergunta, ah, meu filho está indo para uma high school, está querendo estudar ali, ela vai fornecer o I-20? Não, não vai fornecer o I-20. Então, como o Tiago estava falando, é necessário uma escola que seja realmente credenciada. Credenciada. O que acontece? São dois tipos de instituições que vão poder ir te fornecer o I-20. Vai ser uma escola de inglês e faculdades. Elas também vão poder. Basicamente é isso, com algumas exceções. Então, o que acontece? Se você for para um high school, talvez você até consiga, se for um high school particular, que tem aquela licenciatura para emitir o I-20. Então, você escolheu uma escola, ou a gente vai te indicar uma escola de inglês aqui nos Estados Unidos, que possa emitir a documentação. Uma vez que aquela documentação foi emitida, pode ser por uma escola de inglês, literalmente de ESL, que significa em inglês como segunda língua, ou, por exemplo, uma faculdade. A gente tem a opção também de você estudar inglês dentro da faculdade. Em algumas regiões, igual aqui na Flórida, o pessoal acha que vai ser uma coisa absurda. Mas o pessoal consegue ter essa experiência por um preço baixo. Por o mesmo preço que ele pagaria para uma escola de inglês, ele consegue, às vezes, estudar dentro de uma faculdade. E não quer dizer que porque a faculdade vai ser melhor. Depende aí da região e tal, mas você tem essa opção também, o que é bastante legal. E, além disso, você pode depois fazer um curso na faculdade, ou você já pode entrar direto na faculdade. Enfim, cada caso é um caso. Você sabe que vai fazer mais sentido para você, mas tem que ser alguma coisa nesse sentido para conseguir fazer a documentação. E aí, uma vez que a gente tem isso daqui, que a gente já tem essa parte de documentação, que é o I-20, carta de aceitação e tudo isso, aí a gente vai para as próximas etapas aí, que é a famosa DS-160, que a gente tem que preencher. A gente vai marcar o seu CASV, que é o Centro de Atendimento do Solicitante de Visto, para você tirar o seu fingerprint, para você tirar a sua foto antes da sua entrevista. A gente vai fazer o seu treinamento, fazer a sua preparação para a entrevista. E, com tudo isso, aí sim você vai na entrevista, que é o último passo para você conseguir pegar o seu visto americano aí, depois de ter passado por todas essas etapas. E outro requisito, quantidade de dinheiro na conta. Como é que funciona essa questão? O que acontece, Anderson? Geralmente, não vou falar que são todos os lugares, mas a maioria vai chegar para você e vai falar assim, olha, você tem que ter mil dólares por mês durante essa quantidade de tempo, ou você tem que ter essa quantidade de valor por essa quantidade de tempo. O que acontece, o pessoal fala isso muitas vezes, não é que está errado, mas é uma informação que está muito incompleta. E, por isso, eu sempre brinco muito, sabe, que eu gosto muito de trabalhar dentro da minha empresa com pessoas que estão aqui fora, com pessoas que vivem isso daqui, é o que a gente chama de skin in the game, porque o pessoal sabe fazer as coisas de forma diferente da forma certa. Por exemplo, a faculdade que eu estudei, a anuidade dela, se você fizer uma multiplicação do valor do semestre, são dois semestres por ano, vezes oito, vezes o dólar, daria mais ou menos aí um milhão de reais, porque são 42 mil dólares. Então, são 42 mil dólares pelo semestre, se você multiplicar, dá mais de um milhão de reais. Aí você me pergunta, poxa, Thiago, mas você veio para os Estados Unidos fazer faculdade e tal, você tinha um milhão na sua conta para fazer comprovação financeira? Não. Mas como que você conseguiu fazer então? Por isso que a gente sempre coloca o caminho certo antes, que é o seguinte, quando você vem aqui para os Estados Unidos, são quatro pilares que vão basear esse valor da comprovação financeira. A comprovação financeira não é um valor inventado. A escola não chega para a imigração e fala, olha, eu quero mil. Aí eles falam, eu quero dois. Ah, então vamos colocar mil e quinhentos. Não é assim que funciona. O que baseia isso, antes de ser o tamanho da sua família, a região que você vai morar, o tempo do curso que você vai fazer, se você tem acompanhante, se você não tem, tudo isso vai basear o seu programa. Então, por exemplo, você com uma família, que você tem filhos, você tem esposa, etc., o custo para você ficar seis meses em Orlando, é totalmente diferente do curso do Joaquim, que está indo solteiro, passar um ano, por exemplo, em Massachusetts. Exatamente. Então, o que acontece? O pessoal às vezes chega e fala, poxa, Tiago, eu queria estudar um ano e eu não tenho dinheiro para estudar um ano. Mas isso não precisa ser uma barreira para você estudar um ano. O que a gente vai fazer? Em vez da gente chegar e falar, um ano é tanto, a multiplicação é essa, se vira, e aí você deixa de fazer o seu sonho, o que a gente faz é o seguinte, a gente pega o seu extrato, então digamos que você tem um extrato de cinco mil reais, por exemplo, um extrato de três mil reais. Cara, você não vai conseguir estudar um ano com um extrato de cinco mil reais e três mil reais. De cara. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode colocar você numa região que faça sentido, numa região que tem uma comprovação menor, com um número de dependentes que faça sentido, então a gente vai montar o seu processo de acordo com o valor financeiro que você tem. Em vez da gente falar, ah, não é possível você estudar um ano, o que a gente vai falar? Olha, é possível você estudar, pegar um e vinte primeiro com menos meses, uma duração menor, nessa circunstância, três meses, por exemplo, e aí o que a gente vai fazer? Depois que você completar os três meses, você vai aplicar para outro e vinte e pegar os meses restantes, por exemplo, os nove meses, depois que você já estiver aqui nos Estados Unidos com o visto aprovado, e aí você consegue fazer esse um ano inteiro, porque o seu visto vai ser de quatro anos. Só que a maior parte das pessoas não sabe trabalhar dessa forma. Mas, sabendo disso e sabendo como é que isso funciona por ter esse background e tal, a gente consegue alinhar, mas é basicamente assim que funciona, tá, pessoal? O principal para a gente que está ali é, você está dizendo que vai vir aqui para os Estados Unidos estudar, certo? Então, você vai vir estudar e vai voltar para o seu país. O visto de estudos não é um visto de residência permanente, é simplesmente um visto temporário para você poder redesidir temporariamente aqui nos Estados Unidos até o término do seu curso. Então, isso é muito importante que vocês tenham sempre em mente. Vire para cá como estudante não está te deixando viver aqui nos Estados Unidos de forma eterna, mas simplesmente ele está te dando um tempo a mais para quem sabe você conseguir uma contratação, conseguir se destacar no seu estudo ou uma empresa te ver e querer te patrocinar, por exemplo, até mesmo com um visto EB3. Então, seria mais ou menos isso a melhor vantagem, eu acho, né, do estudante, né? Sim, o que acontece? Exatamente igual o Anderson falou, às vezes você vem para cá com um visto de turista e passou 180 dias, que é geralmente o prazo que o oficial de imigração vai te dar quando você passa ali no aeroporto, você já não tem mais o que fazer, tá? Porque qualquer processo que você for fazer para se legalizar depois desses 180 dias são dois, falando assim que realmente dá para fazer, são dois, vai ser um processo de casamento ou um processo de asilo, então você simplesmente matou todas as suas possibilidades. Quando você vem para cá com um visto de estudante, igual o Anderson falou, o visto de estudante é um visto de não imigrante, não é um visto que você vem para cá e agora para o resto da sua vida você mora nos Estados Unidos, mas ele te dá quatro anos de cara, depois você pode renovar para mais quatro anos indo no Brasil. Se você não quiser ir no Brasil, você nem precisa ir no Brasil renovar, desde que o seu I-20 esteja válido, você pode ficar aqui pelo tempo que você quiser, você não vai ter problema de migração por isso porque você já entrou com a validade do visto e você está fazendo um programa acadêmico. Então o que acontece? Você vai ter quatro anos, oito anos, uma quantidade de tempo, talvez você consiga resolver até mais rápido para você resolver a sua vida e ir para outro caminho que o Anderson deu vários, várias possibilidades. Então assim, para quem quer morar aqui é um grande primeiro passo, mas não é uma resposta definitiva, mas é o primeiro passo que você pode dar de maneira mais acessível para realmente morar no país e estar exposto a essas outras oportunidades que vão aparecer ao longo do caminho. Exatamente, uma coisa que é importante também, a cada vez que você for renovar o seu visto, por exemplo, para estender, você tem que novamente comprovar que você tem condições de se manter. Por exemplo, ah, meu pai está no Brasil, está me ajudando, então mostro o distrato bancário dos pais, por que eles estão te ajudando? É óbvio, eu sou um filho e estão tentando dar o melhor para mim, então isso é importante você ter em mente, você precisa ter uma manutenção, mesmo quando você está aqui nos Estados Unidos por um tempo, para que você continue comprovando que tem como você se manter aqui nos Estados Unidos. não esquecendo que também estudante não é uma pessoa que pode teoricamente trabalhar, tem algumas variações que permitem o estudante de trabalhar, Tiago, por exemplo, trabalhar na própria instituição de ensino. É, nenhum visto hoje que você vai fazer para sair do Brasil e vir para os Estados Unidos, seja um visto de não-imigrante, vai deixar você trabalhar aqui, porque às vezes o pessoal fala assim, nossa, eu escutei que o visto de estudante não pode trabalhar, ele acha que ele vai vir como turista, que ele vai poder, não é verdade. praticamente nenhum visto vai deixar você fazer isso. Então o pessoal acaba usando o visto de turista para trabalhar e tal, a gente sabe que acontece, não é o ideal, mas as maneiras legais que você vai ter para você trabalhar com o seu visto de estudante vão ser a seguinte, a primeira que o Anderson acabou de falar aqui, que é você, a primeira é que o Anderson acabou de falar aqui, que é você chegar na sua instituição de ensino e fazer um trabalho dentro dela, isso vai te dar acesso ao número de seguridade social, o famoso social aqui nos Estados Unidos que várias pessoas querem ter acesso a ele, porque você vai estar trabalhando de maneira legal, você vai ter que pagar imposto, como se fosse um CPF, então você vai ter acesso a ele. Segunda forma de você fazer isso, é você fazer um CPT, o CPT é uma licença para você trabalhar enquanto você está estudando, seria o que no Brasil a gente chama de estádio. A terceira possibilidade é o OPT, que é o que eu recomendo mais, que é quando você termina o seu curso, você faz a aplicação de um OPT, que é também uma licença temporária de um ano, renovável por outro ano, você já tem dois anos aqui para trabalhar, que você vai poder executar no mercado de trabalho americano aquilo que você estudou na sua instituição. E uma dica aqui, por exemplo, você pode chegar nos Estados Unidos e estudar inglês, terminou o seu curso de inglês, você pode estudar um Associated Degree de dois anos, depois do Associated Degree de dois anos, você pode aplicar um OPT, e aí você pode terminar a sua faculdade fazendo baixos, e você pode aplicar outro OPT. Cara, nessa brincadeira aqui, a gente está falando de vários anos, você tem muitos anos para se legalizar no país, você tem muitos anos que você pode estar aqui no país, e você tem maneiras de trabalhar, então existem maneiras legais de você trabalhar com visto, de você ganhar documentação, para fazer isso através desse tipo de visto, que outros vídeos não vão permitir como você faça. É isso aí, então eu acho que deve ter explicado bem para vocês, mas não esqueça, se fica alguma dúvida, aproveita para comentar aqui embaixo, e também estou deixando aqui na descrição desse vídeo os contatos do Thiago, caso você tenha alguma dúvida que não foi falado durante o decorrer desse vídeo, pode mandar um direct lá para ele, ou mandar um zap, e ele vai estar respondendo lá para vocês. Thiagão, obrigadão mais uma vez aí, pode dar um recado final aí para a galera? Pessoal, muito obrigado para você que assistiu aqui até o final, tenho certeza que está muito interessado nos Estados Unidos e tal, é um prazer poder participar aqui do canal do Anderson, levar a informação para vocês, se ficou alguma dúvida como ele falou, só me chamar lá, vai ser bem legal aí trocar essa ideia com vocês e atender, responde o pessoal lá no Instagram, no WhatsApp, então ficou com dúvida, chama a gente lá que a gente vai te ajudar. E por que a gente está gravando no carro? Gente, o Thiago, ele estava em Havaí, veio aqui para Orlando para ficar o quê? Três dias? Três dias em Orlando, três dias em Miami. Então devido a isso, ele passou um meio que batidão aqui, eu disse, ah, fomos no mall, fomos ali no shopping, gravamos um vídeo de Tesla, inclusive, então paramos aqui no Dunkin' Donuts, a parte de drive-thru só que está funcionando, a parte interna está fechada, e resolvemos gravar no carro mesmo, trocando essa ideia com vocês. Então, se você ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo, aquele likezão, tchau.